Já está aqui conosco o prefeito Valmir do Santos Costa, juntamente com o secretário de administração, nosso amigo Adailton Souza e ainda o segurança, né? O nosso amigo Jaime. Um abraço. Vamos começar conversando com o prefeito Valmir do Santos Costa, esteve em Brasília na semana passada periglinando aí nos ministérios, buscando recursos para o município de Itabaiana, já se organizando para a feira e festa do caminhoneiro. Prefeito Valmir, bom dia. Bom dia, bom dia Gilson, bom dia aos ouvintes, FM Itabaiana, Gordinho, aqui né Gordinho? Legal bacana. É, Gordinho, Marcos Nunes, está aqui filmando, agora veja aí, viu? Veja aí o negócio aí, apaga aí. Gordinho, Marcos Nunes, mas se arrebentaram, né? E agora gostou, viu? É, o Adailton Souza, da Secretaria da Administração, da Quiljain. Tenho um abraço a todos os queridos ouvintes, né? Estava ouvindo a programação da 93, né? É a campanha que você está fazendo, né, Ligeiro, viu? Graças a Deus. Chegou donativos em todo lugar aqui, viu? Graças a Deus, prefeito, a gente conseguiu essa credibilidade junto aos ouvintes e eles têm respondido positivamente. A gente queria formar apenas uma cesta básica e eu acredito que hoje, se a gente for realmente contabilizar, já dá três cestas básicas. A gente fica feliz com o retorno dos nossos ouvintes, é a potência da emissora. Vai para aumentar, porque você não viu ainda lá fora, viu? Recepção já tem umas dez ou mais, viu? Tem muita comida, já muito donativo lá, viu? Então, o senhor esteve semana passada em Brasília, preeminando lá nos ministérios, já agilizando a organização da festa e da feira do caminhão. Como foi a sua visita lá à Brasília? Olha, Gil, seus queridos ouvintes, a FM Tavaiana, para ser rápido e objetivo, foi excelente a nossa ida à Brasília. Eu, como sempre, não gosto muito de ir à Brasília, mas é importante e necessário que os prefeitos vá à Brasília em busca de recursos. E nós estivemos acompanhado do nosso secretário de Indústria e Comércio, a secretária doutora Andréa, também. E nós fomos em busca de recursos. O vereador Vaguinha também foi, é o secretário, hoje. Ele também esteve conosco e acompanhado do senador Eduardo Amorim, na maioria dos ministérios. E no Ministério do Turismo, nós estivemos com o deputado federal, Fábio Reis. Então, nós obtivemos êxito e a confirmação de que o ministro dos transportes, o Maurício Quintena, virá à Itabaiana mais uma vez participar da festa em comemoração aos caminhoneiros da nossa querida terra de Itabaiana. Foi confirmado também, eu conversei aqui no programa, com o coordenador-geral do Dinatran, se eu não falo a memória, o nome dele é o Garonce. É o Garonce. Ele confirmou, através do programa, que vai estar presente também. Qual é o objetivo do Dinatran, também, na feira do caminhão aqui do município? Olha, meus ouvintes da FM Itabaiana, sabendo por todos, de que nós fomos procurar pelos fabricantes de calçaria de madeira. Que existia uma resolução querendo acabar com a calçaria de madeira. E a partir daquela data, agora de janeiro, fosse usada só a calçaria de ferro. Isso por conta até da redução da exportação do ferro para os países asiáticos e outros países, como a China e outros países, de que o ferro está sobrando no mercado brasileiro. E aí, eu acho que os empresários, os ricos, poderosos, dão o jeitinho e mudam-se a resolução e prejudicam uma categoria, uma camada da nossa sociedade e beneficiam a outra. Então, sempre ter essas coisas. E aí, o que aconteceu? Nós fomos procurados. E eu levei o conhecimento do senador Eduardo Amorim. Eduardo Amorim se prontificou. Fomos até o Denatran, com a equipe daqui de Itabaiana, os fabricantes de calçaria de madeira. E lá conseguimos sensibilizar o diretor-presidente do Denatran, para que ele reveza essa situação, porque ele ia prejudicar diversos pais e famílias também no país. Então, ele ia prejudicar um e beneficiar outros. Era cobrir um santo e descobrir outro. Então, não adianta. E os pais de família que trabalharam ao longo de 30, 40 anos, 50 anos aí, na fabricação de calçaria de madeira. E a calçaria de madeira de Itabaiana era uma obra de arte. Muito bem feita, muito bonita. Eu, quando eu chego na sua calçaria, eu acho fantástico. Muito bonita, aqueles homens simples, trabalhador, que chegam às 6 horas, 7 horas, que vai até 5, 6 da noite. Às vezes, até precisa trabalhar de hora extra para fabricar, mas que tem feito o seu trabalho de arte. Muito bem feito. E conhecido no Brasil, né? É, e conhecido no Brasil. A calçaria de madeira de Itabaiana, das fábricas de Itabaiana, elas... As pessoas vêm de toda a parte do país para colocar a calçaria aqui em Itabaiana. Então, a gente abraçou essa causa, fomos e obtivemos o êxito, a resolução foi mudada. E agora nós convidamos, né, porque existe uma pressão lá em cima, para querer remodificar novamente a resolução. E nós vamos acompanhar de perto, estamos vigilantes, né, estamos acompanhando. E o presidente do Denatran, com toda a sua equipe, a equipe do SEBRAE, vai vir para Itabaiana para verificar. E logo, nas fábricas de calçaria, nós vamos... O secretário Carlos Helói, né, que é o secretário de Indústria e Comércio, ele vai conversar, bater o papo com os fabricantes de calçaria de madeira, para recepcionar para o presidente do Denatran e levar ele até as suas fábricas, né, para que eles mostrem, né, as suas obras de artes. Assim eu classifico, que é muito bonita, né. Então, a gente precisa sensibilizá-los e de uma vez por todas acabar com essa novela e mostrar, mas ele se demonstrou, assim, extremamente preocupado, né, mais acessivo. Tanto é que veio um presidente do Denatran nacional, veio participar da festa do caminhoneiro, como nós levamos até a lei, né, de reconhecimento de Itabaiana como capital nacional do caminhão. E aí, ele, com certeza, né, vai se sensibilizar e de uma vez por todas vai mostrar o presidente Temer, vai filmar, fazer umas filmagens, fazer umas palestras, através do Sebrae, né, para que cada profissional possa cada vez mais se qualificar, né, e se fixar e acabar com essa novela, porque nós vamos lutar até o último instante, até o último minuto. Temer porque Deus o livre a nós se chegar o momento de acabar com a fabricação de carrosseria de madeira, que são aproximadamente, acho que os 2 ou 3 mil pais de família serão desempregados. O desemprego já é altíssimo em todo o país, trabalhando é diferente. Então, nós estamos, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Com a graça de Deus. E aí E aí